A Prefeitura de Caratinga, no dia 23 de junho, publicou um novo decreto, com novas medidas para enfrentamento da pandemia do coronavírus. O Decreto 108 de 2020 estabeleceu novos horários de atendimento do comércio, bem como o sistema de rodízio de atendimentos por CPF de cada cliente. Desta forma, conforme reza o decreto, o horário de atendimento do comércio fica estabelecido da seguinte forma. Segunda a sexta-feira, das 10h a meio-dia, atendimento exclusivo das pessoas pertencentes ao grupo de risco, definido pelo artigo 12 do Decreto 97 de 2020, sendo estes, servidor idoso com idade igual ou superior a 60 anos de idade, gestante, lactantes, portadores de doenças crônicas a saber, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, portador de diabetes e imunossuprimidos. Nestes mesmos dias, no período da tarde, de meio-dia às 18h30, o atendimento é voltado para as demais pessoas. Este dispositivo não se aplica às atividades consideradas essenciais. Se tratando do rodízio de CPF, toda população deve observar o final do seu CPF. O atendimento da população no comércio não essencial, que tem o CPF final par, acontecerá em todos os dias do mês, que o dia também seja par. Quem possui CPF com final ímpar será atendido no comércio em dias do mês que são ímpar. Mas atenção, Caratinga está funcionando com dois rodízios, um para o comércio considerado não essencial e outro para os bancos e similares, ou seja, lotéricas. Em bancos e similares, o cliente será atendido apenas uma vez na semana, conforme lista de atendimento disposta no decreto. Desta forma, na segunda-feira, o atendimento é voltado para as pessoas com CPF final 1 e 2, terça-feira final 3 e 4, quarta-feira final 5 e 6, quinta-feira 7 e 8 e sexta-feira final 9 e 0. Caixas eletrônicos não entram na regra do rodízio, sendo permitido o acesso do cliente às dependências bancárias sem verificação do CPF.